Olá, eu vou começar uma nova série de vídeos ou tutoriais de Photoshop com vocês. O objetivo é tentar passar um pouco do que eu aprendi, do que eu uso no meu dia a dia, com quem está começando, com quem quer aprender um pouco mais, ou até quem já mexe, mas assim, quer aprender alguma coisa mais, ou às vezes está querendo tirar alguma dúvida. Eu trabalho como fotógrafo, sou fotógrafo, e no caso na minha profissão, eu tenho que constantemente estar trabalhando com Photoshop, entre outras ferramentas. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer manipulação. No caso, eu vou pegar uma foto tirada aqui mesmo, com essa iluminação, não foi uma iluminação preparada de um estúdio, mas enfim, é uma foto que você poderia ter tirado em casa, e você gostaria de manipular, ou tratá-la. Você poderia dar de presente, colocar no Facebook, ou em outra rede social, por exemplo. Enfim, o objetivo é mostrar como pegar uma foto que você tirou em casa, com iluminação mais ou menos, e deixar ela mais atrativa. Não vou falar muito, porque eu quero que o vídeo fique curto, e vamos lá. Vamos começar abrindo as ferramentas e escolhendo a fotografia, escolhendo a foto. Olá pessoal, boa noite. Nesse vídeo aqui, como eu falei na introdução, nós vamos trabalhar com manipulação de foto. O Photoshop que eu uso é o CS5, não é muito diferente do que vocês têm aí. Se você usar a versão 2, o S3, o S4, não importa. As únicas coisas que terão que ser alteradas, para que não haja diferença entre elas, é a fonte, que você terá que convertê-la em imagem, se você tiver que migrar de uma versão para a outra, para não correr o risco de, no outro computador, não existir a fonte e dar algum problema. Enfim, vamos lá. Nós vamos escolher aqui uma foto, fiz algumas fotos, vou mostrar para vocês. Aqui tem algumas fotos tiradas em casa, viu? A qualidade não está, a qualidade de estúdio. Poderia ter sido uma foto comum, você tirou, vou escolher aqui uma melhor. Vamos arrastar lá para o Photoshop, ou você poderia importar. Prontamos com a foto aqui. Enfim, você pode reparar, quando você coloca uma foto no Photoshop, você vem breve para o vídeo não ficar longo, tá ok, pessoal? Aqui do lado, na aba camadas, você vai ver que ele vira background e fica com cardeado. Significa que você fica limitado a fazer algumas alterações. Se você der dois cliques no cardeado, ele aparece essa aba, vou colocar aqui, fundo. Pronto. E dou Enter, a minha imagem vira editada. Eu nunca trabalho com a imagem principal, pessoal. Eu sempre duplico, porque qualquer erro que eu der na imagem, eu volto para a imagem original. Eu tenho a original para poder partir de novo. Para duplicar, você dá Ctrl J no seu teclado. Ou simplesmente pega a imagem e arrasta ela para esse segundo símbolo aqui, estão vendo? Então vamos lá. Eu já estou duplicado aqui, fundo copy, está vendo? Aí dentro dela eu vou fazer as devidas alterações. A primeira coisa que eu faço é cortar a imagem. Tirar excesso de parede, alguma coisa desse tipo. Usando a ferramenta crop, aqui do lado, está vendo? Então vamos lá. Porém, essa imagem, ela já pegou um enquadramento muito bom. O corte nela não seria tão necessário. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte de todo jeito. Só para não perder o fio da meiada, vamos dizer assim. Pronto. A primeira coisa que eu faço é isso. Eu dou um corte. Se tivesse muita parede ali, ou coisa demais aparecendo. Enfim, eu daria o corte. A primeira coisa que eu faço é cortar a imagem. Cortei ele, corta as duas, não há diferença. Por enquanto eu já estou com a cópia. E vamos começar a manipular com cor. A primeira coisa que eu faço é usar a ferramenta Ctrl B. Que é o Color Balance. Está vendo? Porém, se você der só Ctrl B, você vai abrir o modo manual. Está vendo? O que é que eu faço? Eu vou cancelar. Eu dou Ctrl Shift B. O que é que ele faz? Ele altera automaticamente. Ele usa aquela ferramenta, porém ele usa o automático. Muitas vezes ele deixa agradável as cores da foto. Para mim, eu não gostei. Ela ficou muito azul. Não sei se vocês estão vendo. Porém, como em seguida eu já uso o Ctrl Shift L, que é o Levels. Ele vai controlar luz e contraste. Às vezes ele corrige novamente a foto e me deixa ela com tom agradável. Mesmo o Ctrl Shift B, o Color Balance, não deixando. Que é o que eu vou fazer agora. Ctrl Shift L. Está vendo como ele recuperou um pouco do laranja? O que é que eu faço? Eu só venho aqui na camada, tiro a visualização e comparo as duas. Enfim, a foto ficou muito azulada. Eu não gostei. Eu vou dar Ctrl Z. Pronto. Voltei para a original. Vou dar só o Ctrl Shift L. Pronto. Vou ficar só com o Ctrl Shift L. Vou dar o Ctrl Shift B manual. Por quê? Porque, como eu falei, no manual você tem como alterar manualmente essas características. Por exemplo, vou voltar um pouquinho do laranja. Eu gosto do tom alaranjado nas fotos. E não é fácil. Não existe receita. Aqui você tem que manipular mesmo. Por exemplo. Vamos ver agora uma comparação. Da cópia para a original. Eu gostei. O preto da foto ficou mais preto. Você ganhou contraste. Se você reparar aqui na divisão entre o braço e a parede. O que você ganha. Enfim. Feita essa primeira etapa. A gente vai fazer agora os retoques. Por exemplo. Você vai ter uma mancha. Um sinal que você não gosta. O que acontece. Então eu vou usar. Aqui. Vou dar uma ampliada na foto. E vou usar a ferramenta S. Que seria, no caso. O clone. Tá. Você usa a tecla de atalho no teclado. Abre aspas e fecha aspas. Para poder aumentar ou diminuir o tamanho do brush. Que é o tamanho da área. Que você tem para manipular. Essa ferramenta. Clone. Ela tem um detalhe bacana. Ela é muito boa de se usar. Porém você tem que entender o seguinte. É uma regra que ela tem. Aqui na bochecha tem um lado claro. Tem um lado mais escuro. Para me clonar essa parte aqui. Eu tenho que pegar. Uma área mais parecida com esse tom possível. Eu vou diminuir aqui agora o brush. Vou pegar dessa área aqui de baixo. Tá vendo? Eu seguro o alt. Quando você segura o alt. Ele vira uma mira. Essa mira é. É ele solicitando que área você vai usar como base. Para poder clonar para outra. Então eu vou usar uma área mais próxima aqui abaixo. Coloco em cima. Tá vendo que para onde eu levo ele. Ele transforma. Pronto. E vou usar aqui. Por que que eu falei do claro e da parte escura? Porque por exemplo. Se eu pegar uma parte da claro e for pintar na parte escura. Eu crio uma mancha. Ou vice-versa. Então você sempre tem que tentar pegar. Na direção que está a luz. E clonar da parte mais próxima do tom. Entendeu? Então agora eu vou correr aqui. Para o vídeo ficar mais. Perdão. Para o vídeo ficar menor. Não tire todos os detalhes. Não tire todos os detalhes. A porosidade da pele. Esse tipo de detalhe. Você não deve alterar. Porque você acaba estragando a foto. As pessoas têm detalhes. Você só vai tirar o que você na hora achar devido. Ou for necessário. Um sinal. Uma manchinha que ficou. Uma espinha que apareceu naquele dia. Naquela semana. Perdão. A espinha durou uma semana geralmente. Uns três dias. Sei lá. Eu sou expert em espinhão. Ainda bem. Por exemplo. Eu tenho as características. Sinais básicos. Mas nesse caso. Eu vou deixar ela com a pele totalmente limpa. Pronto. Já tirei a base do que eu queria. A foto já está com uma diferença. Eu vou mostrar aqui um antes e depois para vocês. Eu venho aqui na camada. Tirar a visualização. Tá vendo? O que acontece? A gente agora vai fazer o tratamento da pele. Primeiramente. Não esquecer. Duplique a sua camada. Ctrl J de novo. Tá vendo? Pra quê? Porque eu já tenho aqui. Deixa eu voltar. Eu tenho o fundo. Que é a imagem original. Tenho a primeira. O primeiro tratamento. O primeiro processo de tratamento. Que foi o corte. As cores e o contraste. E agora. Como eu estou indo para um tratamento de pele. Eu vou precisar dessa parte aqui. Dessa foto. Com esses detalhes. Porque quando eu faço o tratamento da pele. Eu perco os detalhes da imagem. Então eu vou precisar dessa foto. Para usar como base. Vamos lá. Eu vou ativar aqui a terceira opção. A cópia que eu já fiz. Eu vou num filtro aqui que eu uso. Que é o Porteture. Depois eu vou dar uma aula falando só sobre ele. Tá? Eu vou ser breve aqui. Não vou demorar muito. Por exemplo. Mas ele. Ele já dá uma. Uma suavização aqui. Muito boa na. Na foto. Enfim. Vamos lá. Vou dar ok. Enquanto ele faz aqui o processamento da imagem. É só para vocês entenderem. Como ele desfoca a imagem. Tá vendo? Você vai estar vendo aqui agora. Que a imagem já está. Com a pele bacana. Comparada a outra. Porém está tudo desfocado. O cabelo perdeu detalhes. O olho. A boca. E aquela foto anterior. Que é essa. Com detalhe aqui. Na segunda. Ela vai me servir justamente para isso. Primeiro eu vou pegar a foto. Que eu. A terceira camada. Que eu tratei a pele. Vou usar a ferramenta laço. A tecla de detalhe dela é L. Letra L. A letra do meu nome. Lucas. Vou tirar aqui um pouco o zoom. Não precisa ser preciso gente. Faz um recorte superficial. Mais próximo possível. De onde tiver a pele. Da pessoa. Por que isso? Vocês vão entender. Vou colocar aqui mais. Para somar. Eu só preciso da parte do corpo dela. Onde eu quero que o efeito. De tratamento da pele. Fique. Que é o rosto. O braço. Essas áreas que. O restante eu quero os detalhes. Então pronto. Criei uma seleção. Volto para o meu ponteiro. Com a tecla de detalhe. A letra V. Vou dar Ctrl J. Lembra? Para duplicar. Porém. Com esse Ctrl J. Como estava selecionado. Ele só duplica a parte que estava selecionada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está vendo? O braço. Pele. Enfim. Essa terceira camada que eu tratei a pele. Quer dizer. A imagem inteira. Fiz tratamento de pele. Eu posso deletar. Ficando o que? Só a parte da pele tratada. E a imagem do fundo que é a minha base. Vou tirar essas duas camadas. Ficando só com a tratada. E usando a ferramenta borracha. Eu vou apagar. Essa parte eu vou passar rápido aqui. Eu vou adiantar o vídeo. Porque eu só vou estar apagando. Viu gente? Vou usar aqui o espumaçado. Pronto pessoal. Aqui fiz todo o recorte. Como vocês estão vendo. É importante fazer. Tá? Esse recorte. Eu vou fazer também dos olhos. Da sobrancelha e boca. Mas isso aí eu já gosto de fazer com a imagem de fundo. Pra mim poder ter a comparação. Então o que acontece? A diferença é mínima. Mas vocês vão reparar. Que só é afetada em cima da pele. Então com a terceira camada ainda selecionada. Agora eu vou pros olhos. Borracha de novo. Tá? Olha como aparecem os detalhes da imagem. Tá vendo? É importante. Eu não acho que não é não. Mas é importante que essas partes estejam. Com detalhes. Porque. Passa mais confiança. E qualidade também. No resultado final da foto. Você pode ver que tem umas fotos de revista que são muito convincentes. Aquelas mulheres com peles perfeitas. Sem nenhuma estria. Ou qualquer outro detalhe que. Que seja. Mas só passa essa confiança. Porque. O tratamento é muito bem feito. Pronto. Terminei aqui. Vamos ver agora como é que tá. Só a pele sendo alterada. Viu gente. Eu vou dar só mais uma mexida aqui na cor da pele. E aí cabe a você decidir. É porque. Eu sou muito. Crítico com essa questão do. Da tonalidade da pele. Pronto. Em alguns casos. Eu deixo em 100%. Entendeu? Só que nesse caso aqui. Eu acho que. Tirou muito dos detalhes do rosto dela. Então eu vou aqui em opacidade. Diminuo pra zero. E vou subindo. Até chegar num ponto em que eu esteja satisfeito. Eu já vi que um resultado de 80%. Tá de bom tamanho. Então pronto. Agora que eu já tenho essa parte. Toda tratada. Eu vou mesclar ela com essa segunda imagem. Que é a minha base. É o fundo. Não é com a primeira não. Viu gente. Com a segunda que eu tratei. Estou usando como fundo dessa capa aqui. Clico na terceira imagem. Tecla de atalho. Ctrl E. Pronto. Tá vendo que ele uniu. Pronto. Então agora eu tenho a antiga. E a tratada. Já com pele. O próximo processo. Depois do tratamento da pele. É contraste e luz de novo. Duplica novamente a imagem. Sempre duplicando gente. Porque se você fizer alguma coisa errada. Você tem a original. Vamos lá. Ctrl M. Vamos lá gente. Ah tá. Eu lembrei que com esse programa de gravação que eu uso. O Camtasia. Ele usa a tecla M para alguma função. Então eu não consigo dar Ctrl M no Photoshop. Então eu posso encontrar essa ferramenta que eu quero usar. Dentro de imagem. Adjustment. Curvas. Tá vendo? Ctrl M aqui é a tecla de atalho. Pronto. Usando a paleta curvas aqui. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou trabalhar um pouquinho. A luz. Tá vendo? Se eu diminuir. Eu escureço. Eu uso muito essa ferramenta. Muito. Se você pegar essa ponta aqui de baixo. E puxar ela para a direita. Você intensifica os tons pretos. Eu gosto muito dela. Eu sempre uso ela na base entre 4 e 8. Vai depender da foto. Já essa parte de cima. Se eu puxar para frente. Eu estouro o branco. Quer dizer. Eu dou ganho no branco. E aqui eu deixo cinza a imagem. Então eu não vou alterá-la. Tendo alterado aqui o preto. Eu vou tentar abaixar aqui um pouco. Para não perder esse tom do rosto dela. Felizmente a foto estourou um pouco. Quando eu falo estourar. Essas manchas brancas. Que por mais que eu altere a tonalidade da foto. Continua sendo uma mancha branca. Pronto. Vamos fazer um comparativo agora. Depois do contraste. Tá vendo que são toques sutis. Mas são toques que fazem diferença no resultado final. Então pronto. Essa segunda aqui está muito bacana. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou dar uma clareada nos olhos. Tem muita gente que fala. Por que aquelas fotos de revista. As mulheres tem os olhos tão bonitos. A cor dos olhos. Tá vendo essa esponjinha aqui? Se você clicar nela. Você vai ver que ela tem aqui duas opções. Desaturar. E saturar. No caso é saturar. Ela serve para intensificar. Uma tonalidade. Predominante. Porque geralmente uma foto é formada de vários pixels. Então vamos lá. De cores diferentes. Então ele vai saturar a cor predominante. No caso aqui no olho dela tem muito verde e laranja. Então se eu passar ele aqui. Saturando. Eu intensifico o tom dos olhos dela. Assim como se eu passar pelo rosa. Olha o que acontece. Intensifico o tom do rosa. Vamos lá. Para vocês verem a diferença. Do olho antes e do olho agora. Está vendo? Esses cachos amarelos dela. Por exemplo. Eu vou aumentar o rosto só para exemplo. Viu gente? Só para você ver como o cabelo dela fica mais noiro. Vou passar no saturação. E olha a diferença que dá. Pronto. Eu gostei da saturação. Vou deixar. Porém o olho dela está muito escuro. E eu gostaria que esse olho aparecesse. O próximo processo é usar a mesma ferramenta laço. Não se preocupe na hora do corte gente. Não nesse corte. Não nesse caso. Você tem que se preocupar quando você estiver recortando uma pessoa. Para colocar em um fundo que não faz parte da foto. Mas por exemplo. Para aqui. Para essa manipulação que a gente está usando. Está vendo? Eu estou com o olho aqui. Estou vendo que tem uma diferença. Leve ali de tamanho. Não sei. Eu uso a ferramenta borracha. Esfumaçada mesmo. Está vendo? E eu vou só dar um breve contorno aqui. Por isso que eu digo que vocês não tem que se preocupar com o recorte naquela hora. Porque como você está colocando ele sobre uma. Sobre a própria foto. Sobre um fundo que não é. De cor única. Eu acho que o tamanho está legal. Não vou precisar alterar o tamanho não. Aí você vai falar assim. Mas aí não condiz o olho. Mas o meu objetivo aqui era o seguinte. Agora eu venho aqui em opacidade. Reduzo aqui. Deixa eu ir para zero. E vou aumentar um pouco. Está vendo como. Eu não preciso que ele esteja muito aceso. Eu só preciso que ele apareça mais do que ele já aparecia. Por exemplo. Eu vou apagar aqui um pouco. Porque esse branco não está legal. Com a borracha. Eu vou tirar um pouco. Desse brilhinho aqui dele. Ótimo. E pronto gente. Eu já estou ficando satisfeito. Com o resultado final da imagem. Eu vou deixar aqui na casa dos. 25. Vou botar aqui 25%. Vou unir. Ctrl E. Lembra? Pronto. Unifiquei o olho. E agora a gente tem um comparativo da imagem como era. E como está agora. E como ela está agora. Em relação a primeira. A diferença é extrema. Mas enfim. Vamos lá. Agora vamos para a etapa final. Quer dizer. Que é a parte de sombra. Essa parte de sombra. Geralmente eu crio aqui um objeto novo. Venho nessa ferramenta aqui de pintura. Clica aqui. Pressiona por um tempo. Ele vai abrir essas duas opções. Eu coloco na Gradient Tools. Nessa opção. Na segunda opção. Que é a. Riding. Escolher esse preto para o branco. Clica aqui no meio da imagem. E aplica o efeito. A princípio. Você vê essa mancha escura. Tem que ver se a parte da sombra está aparecendo onde você quer. Vem aqui na opção normal. Coloque em Multiply. Está vendo? Usando a opção Opacidade. Você vai reduzir. Porém antes de reduzir. Eu vou fazer o seguinte. A sombra está chegando muito no meio. Eu não quero isso. Então. Usando aquela mesma ferramenta. Adjustment Curves. Que é Ctrl M. Você pode intensificar o branco dentro desse preto. Se você olhar aqui do lado. Ele vai mostrar. Está vendo? E aí você consegue ver um resultado bem melhor. Pronto. Eu vou dar Ctrl T. Para quê? Para quê Lucas? Aqui na ponta. Ele está muito preto. Está comendo a imagem. Está transformando em preto. Eu não quero. Eu quero só que ele. Escureça um certo ponto. Mas sem perder a imagem. Então eu vou dar Ctrl T. Que seria. Redimensionar. Está vendo? Vou clicar na diagonal. Após eu clicar. Eu vou segurar Shift. Por quê? Você pode notar que quando eu clico em Shift. Ele muda. Está vendo? Eu segurando Shift. Ele vai. Ele vai. Eu segurando Shift. Ele vai. Obedecer a proporção do retângulo. Da seleção. Porém. Ele só está crescendo para um lado. Se eu segurar o Alt junto. Sem soltar o Shift. Ele se baseia no meio. Está vendo? Ele altera a escala do objeto. Baseado no centro. E é isso que eu quero. Então eu vou aumentar aqui. Está vendo que o preto dos cantos já estão sumindo mais. Pronto. Quando chegar no satisfatório. Eu dou Enter. Pronto. Agora eu tenho a imagem sem o fundo. Com o fundo preto. Porém eu vou tentar verificar outras opções aqui. O Verlay. Vou deixar em Multiply mesmo. Agora eu vou aqui em Opacidade. Vou colocar. Em 40. Vamos lá. Eu vou escolher aqui a ferramenta Brush. A tecla de atalho é B. Vou criar um novo layer. Colocar em Vivid Light. E a cor. Eu vou colocar um branco. Ou mais próximo de branco aqui possível. O que que essa ferramenta faz? Se você passar em cima da pele. Você vê que ele não dá muita diferença. Porque a pele também é uma cor clara. É um tom próximo do branco. Está vendo? Porém. Se eu passar ele aqui. No amarelo. Olha o que acontece. Se eu passar ele aqui no cabelo. Olha o que acontece. Olha a vida que traz. Eu gosto de usar o Vivid Light. Porque ele intensifica as cores de um jeito. Muito satisfatório. Está vendo? Eu posso até criar uma luz aqui. Que não existia desse lado o outro dela. Então vamos lá. Após aplicar. Você vai ver que a foto não ficou tão agradável. Mas o fato dela não ter ficado agradável. Você vai resolver da seguinte forma. Opacidade. Você vai ver até a hora. Antes. E com. O brilho. Então você vai aqui. Vai subindo devagar. Eu vou colocar em 25. Pronto. E novamente com a borracha. Você vai tirar o excesso. De onde o Vivid Light passou. Sempre tem excessos. Então nessa hora você. Elimina aqui a parte onde ele. Vou colocar aqui em 35. Então vamos lá. Essa parte onde eu dei luz aqui no rosto dela. Está vendo? Na parte do cabelo que eu não quiser que pegue. Eu vou passar na borracha. Pronto. Antes. E depois. Vou passar o Vivid Light para baixo. Da sombra. Vou dar mais uma reduzida. E vou unificar. Pronto. Agora. Eu já tenho. A imagem toda tratada. E a imagem. Principal. Então pronto. Eu agora só vou fazer. Um contorno. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu. Com a tecla Ctrl pressionada. Eu clico aqui no ícone da aba que eu estou querendo selecionar. Clico na ferramenta. Retangular Mark. E. Escolho aqui uma espessura. Eu sempre uso o próprio X do mouse ali. Como base para mim. Não errar. A proporção do. Da máscara que eu quero fazer. Tendo a máscara aqui já escolhida. Ctrl pressionada. Eu quero retirar. Desculpa. Essa primeira aqui soma. Essa daqui. Que. É. Essa segunda opção ali. É a que. Diminui. Ela subtrai. Na verdade. Pronto. Aí você viu que agora o contorno só ficou estéreo. Vou dar Ctrl J. Tá vendo? Então Ctrl J. Dei Ctrl I. Só para inverter. Só para vocês verem a máscara que eu criei. Tá vendo? Essa máscara aqui. A Layer 2. Vou clicar com o botão direito. Eu vou clicar de novo nela. Tá vendo que ela ficou selecionada. A tecla B. De Brush. Clico no branco. Tá ok. E vou pintar. Deixa eu mudar aqui para o. Ué. Tá branco. Ah tá. Entendi. Tá desconfiando porque que não tá ficando branco. Tá ficando cinza. Eu percebi agora que é porque essa camada tá embaixo do meu sombreamento. Então por tá embaixo ele sofre o efeito. Apesar de que tá bonitinho. Vamos lá. Eu posso também vir aqui em Styles. Que eu já tenho uns estilos pré-definidos. Então fica mais fácil de você escolher certos aspectos da imagem. Efeitos. Depois eu mostro também para vocês onde vocês vão instalar e onde encontrar esse tipo de efeito. Eu acho que eu vou colocar um. Cadê o branco? Tem um branco aqui muito bacana. O azul. Vamos botar branco nisso. Então pronto. Estamos com o nosso projeto aqui terminado. Camada por camada. A sombra. A moldura. A foto tratada e a original. Tá ok. Vamos exportar. Ctrl Shift S. Você tem a opção de salvar como. Eu vou salvar em JPEG. Salvar dentro da pasta mesmo. Vou colocar aqui ó. Lidio. Ele aqui me pede algumas opções. Eu sempre coloco em Baseline 12. Que é o máximo. Tá salvando. Pronto. Eu agora vou fazer o seguinte. Vou pegar a foto original. Da Ctrl J. Tá? Pra duplicar. Ficou cópia 2. Eu vou renomear ela. Dá dois cliques em cima do nome. Vou colocar aqui. Pb de preto e branco. Vou convertê-lo em preto e branco. É Ctrl Shift U. Tá vendo? Converto a imagem em branco. Vou pegar aqui. Aquela moldura que estava cinza. Vou clicar com o botão direito. Clear Lay Style. Quer dizer, ele vai deletar o estilo que eu tinha aplicado na Leia. Coloquei ele pra cima pra ele ficar totalmente branco. Vou salvar de novo. Ctrl Shift. Ctrl Shift S. Lembra? Lid 2. JPEG. Pronto. Tá salvo, gente. Espero que tenham gostado. E vou estar mostrando pra vocês agora um comparativo das duas imagens. Vamos ver. Pronto. Vocês estão vendo a imagem tratada. Tá vendo? Colorida. Preta e branca. Ainda vou fazer melhor. Vou mostrar pra vocês a original. A original e a tratada preta e branca. A tratada colorida e a original. Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado. E um abraço a todos. Vamos lá. Eu vou começar a gravar a videoaula. Deixa eu ver. Vou colocar o microfone um pouco longe. E agora? Não sei onde eu coloco o microfone. Pronto. Vou colocar o microfone em frente ao notebook. Sincronizão. Olá, pessoal. Boa noite. Olá. Boa noite. Tudo bom? Olá. Tudo bom? Olá. Tudo bom? Boa noite. Olá. Eu vou começar com vocês... Olá. Eu vou começar uma nova série de vídeos... Ou tutê, 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 tutê... Tutorial... Fala. Olá. Olá. Eu vou começar uma nova série de vídeos... Ou de tutoriais de foto... 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 Ou de tutoriais de foto...